Estamos aqui na montagem hoje de um mega evento, o sistema já está pronto, estamos aqui montando, estamos com 4 PA aqui, um sistema quadrifônico, DB tecnologia, amanhã a gente vai estar levando um pouquinho disso aí para a turma do vinil, turma do recanto, botar pressão amanhã, amanhã tem a última do ano, beleza, o set já está lá fervendo, para botar a galera amanhã para dançar aí um deep house, um house da melhor qualidade, vamos embora, vamos embora que é tudo nosso, e vai ter muita fera lá, muita galera boa lá, muitos DJs, a galera top, amanhã nós estamos aí.